Olá, eu sou o pastor Daniel Adam Soares, da igreja Yacht Church, e quero compartilhar uma palavra ao seu coração nesse dia. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, está escrito. No entanto, como está escrito? Olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou que Deus predispôs para aquele que o ama. Essa é uma promessa tão maravilhosa para você que já entregou a sua vida para Jesus, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para você aqui na Terra, na tua geração. O que Deus tem preparado é infinitamente melhor do que você pensa e imagina. Muitas vezes a gente passa por lutas, por provas, humilhações, perdas, mas tudo isso não se compara com a glória que Deus vai se revelar na sua vida, não se compara com aquilo que Deus tem preparado para você. Eu creio que Deus muitas vezes nos prepara, é no sofrimento, é no deserto, é nas adversidades, nos prepara para a promessa. Mas creia que essa palavra é uma esperança, o que Deus tem para você não chegou na sua mente, não chegou ou tem o entendimento que Deus tem preparado para você. Então você tem motivos de se alegrar na esperança, ser de paciente na tribulação e perseverante na oração. Se alegrar na esperança é isso, já antevê pela fé, a bênção, o milagre, a resposta dos teus clamores e esperar com paciência a promessa de Deus. Tudo tem seu tempo, Deus te prepara para a promessa. E sede perseverante na oração, porque a oração vai fortalecer você nessa esperança, nesse tempo que você está gerando esta grande promessa. a oração vai te fortalecer, vai fortificar sua fé. E o mais importante aqui nesse texto, o que Deus tem preparado para você, não chegou à tua mente, ao teu entendimento, o que Deus tem preparado lá no céu. Porque um dia nosso corpo vai ao pó, mas nosso espírito vai ao Deus vivo. E lá nós teremos, nós vamos contemplar a glória de Deus, vamos contemplar o que Deus tem preparado para nós, que não chega ao nosso entendimento. A gente não consegue imaginar o que Deus tem preparado lá na glória para os seus filhos. Então vale a pena permanecer firme, não retroceda, não volte aos pecados de estimação. Largue todos esses pecados e busque a santidade. Ande na presença de Deus, que vale a pena, porque o que Deus tem preparado para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem para você. E para aqueles que chegarem ao final, para aqueles que perseverarem, para aqueles que realmente chegarem ao final, chegarem ao final, cruzarem a linha de chegada, esses vão receber a vitória aqui na terra e muito mais lá nos céus. A Bíblia fala em Tiago 1, verso 12, que fala assim, Feliz é a pessoa que persevera na aprovação, porque depois de ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amo. Deus tem aqui esta grande vitória, a grande coroa de vitória, e lá no céu você vai receber também do Senhor o teu galardão. Então permaneça firme, não retroceda, não murmure, mas louve a Deus, ore, medite na palavra do Senhor dia e noite, para que você possa prevalecer diante das lutas, diante das tribulações, mas se alegre na esperança, o que Deus tem preparado para você é maravilhoso. Então persevere, que Deus te abençoe com essa palavra nesta manhã.